Fecho os olhos e procuro esquecer São memórias de um passado que sonhei Não quero lembrar, não posso sentir mais Que o meu coração parou Não volto atrás, não volto a sofrer mais Por quem nunca me amou Navego perdido no mar Como um barco à deriva À espera de um dia encontrar Minha doce fugitiva Navego perdido no mar Entre ondas de paixão E nesta maré despertar O bater do coração Fecho os olhos e procuro esquecer São memórias de um passado que sonhei Não quero lembrar, não posso sentir mais Que o meu coração parou Não volto atrás, não volto a sofrer mais Por quem nunca me amou Navego perdido no mar Como um barco à deriva À espera de um dia encontrar Minha doce fugitiva Navego perdido no mar Entre ondas de paixão Entre ondas de paixão E nesta maré despertar O bater do coração O bater do coração Navego perdido no mar Entre ondas de paixão Entre ondas de paixão E nesta maré despertar O bater do coração Navego perdido no mar Entre ondas de paixão E nesta maré despertar O bater do coração Navego perdido no mar Navego perdido no mar Navego perdido no mar Entre ondas de paixão E nesta maré despertar O bater do coração Já não te peço para voltar Já não te peço para dizer Fiz de tudo para te ter, não serviu de nada Esqueci até de mim, foi um enlouquecer Nada mais tinha valor que o brilho dos teus olhos Já não volto a chorar por nenhuma mulher Já não te peço para voltar Já não te peço para dizer Já não te peço o que sentes Que não me faças sofrer Já não te peço para voltar Já não te peço para dizer Já não te peço o que sentes Que não me faças sofrer Quero esquecer Fiz de tudo para te ter, não serviu de nada Esqueci até de mim, foi um enlouquecer Nada mais tinha valor que o brilho dos teus olhos Já não volto a chorar por nenhuma mulher Já não te peço para voltar Já não te peço para dizer Já não te peço o que sentes Que não me faças sofrer Já não me faças sofrer Já não te peço para voltar Já não te peço para dizer Já não te peço o que sentes Que não me faças sofrer Que não me faças sofrer Quero esquecer Já não me faças sofrer 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 Já não te peço para dizer Já não te peço o que sentes Que não me faças sofrer Que não me faças sofrer Quero esquecer